O Biscoito de Gengibre 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 E fez com groselho os olhos e os botões E um sorriso com um pedaço de casca de limão A senhora colocou o biscoito de gengibre no forno E disse ao menino para ficar de olho nele Enquanto ela ia ao jardim Não demorou muito para ele escutar barulhos estranhos vindos do forno Primeiro um tapinha Depois uma batida E então um murro De repente a porta do forno se abriu E o Biscoito de Gengibre saltou para fora Ele passou pelo menino e foi em direção à porta da cozinha Correu para fora Desceu pelo caminho E foi até o portão do jardim O senhor, a senhora e o menino Começaram a correr atrás dele Mas o Biscoito de Gengibre ria e gritava Corra, corra O mais rápido que conseguir Não podem me pegar Sou Biscoito de Gengibre Livre, finalmente! Ele gritou enquanto corria pelos montes e se afastava Ninguém pode me pegar nem me comer Porque eu sou o Biscoito de Gengibre Ele passou por alguns homens que descansavam à sombra de uma árvore Ninguém me pega! Gritava o Biscoito de Gengibre enquanto corria Está quente demais para correr Os homens gritaram Mas se você se aproximar mais, vamos comê-lo em nosso jantar Mas o Biscoito de Gengibre só mostrou a língua O Biscoito de Gengibre estava começando a gostar de sua liberdade Viu um gato grande e preto dormindo ao sol O Biscoito de Gengibre puxou seus bigodes e fugiu Gato acordou e correu atrás do Biscoito de Gengibre Tentando pegá-lo com suas garras afiadas Corra, corra! O mais rápido que conseguir Não pode me pegar! Sou Biscoito de Gengibre! O gato correu atrás do Biscoito de Gengibre por quilômetros Mas não conseguiu pegá-lo Ele continuou correndo até escutar um cachorro bravo latindo em um jardim Você não me pega! O Biscoito de Gengibre provocou O cachorro ficou tão nervoso que pulou a cerca e correu atrás do Biscoito de Gengibre Tentou mordê-lo com seus dentes afiados Corra, corra! O mais rápido que conseguir Não pode me pegar! Sou Biscoito de Gengibre! O cachorro correu atrás dele até ficar cansado demais para continuar Mas não pegou o Biscoito de Gengibre Em seguida, ele passou por um pasto repleto de vacas que mastigavam Capim calmamente O Biscoito de Gengibre subiu na cerca e gritou a plenos pulmões Vocês não me pegam! Sou Biscoito de Gengibre! Uma das vacas levantou a cabeça Não preciso correr atrás de você Ela mugiu Posso alcançá-lo daqui De onde estou? Ela era tão grande que quase engoliu o Biscoito de Gengibre com uma bocada O Biscoito de Gengibre caiu da cerca assustado Levantou-se e gritou Corra, corra! O mais rápido que conseguir! Você não me pega! Sou Biscoito de Gengibre! A vaca continuou pastando calmamente O Biscoito de Gengibre continuou correndo até chegar a um rio Sentou-se à margem sem fôlego E estava bastante satisfeito consigo mesmo Deve ser verdade Disse ele em voz alta Ninguém pode me pegar Uma senhora, um senhor e um menino não conseguiram me pegar Os homens descansando sob a árvore não me pegaram Nem o gato preto, nem o cachorro nervoso Nem mesmo aquela vaca tola O Biscoito de Gengibre abriu um sorriso largo Sou o Biscoito de Gengibre mais maravilhoso do mundo Escondida na grama perto do rio Estava uma raposa Ela escutou todas as palavras que o Biscoito de Gengibre dissera E lambeu os lábios Bom dia! Que cara bonito você é! Disse a raposa enquanto caminhava pela beira do rio Em direção ao Biscoito de Gengibre Obrigado, gentil senhor Sorriu o Biscoito de Gengibre Corra! Corra! Mais rápido que conseguir! Você não me pega! Sou o Biscoito de Gengibre! Eu nem sequer tentaria Disse a raposa de modo muito esperto Me diga uma coisa, Biscoito de Gengibre Como vai atravessar o rio? Sabe nadar? O Biscoito de Gengibre se mostrou desanimado Sem pular, sem andar de cabeça para baixo Consigo até me equilibrar em uma das pernas Mas você está certa, senhora raposa Não sei nadar Eu sei nadar muito bem Sorriu em silêncio e com desprezo a raposa Tenho uma ótima ideia, Biscoito de Gengibre Se você se equilibrar em minha cauda Posso atravessar você E então a raposa e o Biscoito de Gengibre Começaram a atravessar a água Eles não tinham percorrido uma distância muito grande Quando o rabo da raposa começou a se molhar Ponha-se de pé nas minhas costas Disse a raposa E tudo ficará bem Então o Biscoito de Gengibre subiu nas costas da raposa Eles foram cada vez mais fundo Em pouco tempo as costas da raposa estavam cobertas de água Suba na minha cabeça Disse a raposa Ou vai se molhar Então o Biscoito de Gengibre subiu na cabeça da raposa Um pouco mais à frente A cabeça da raposa começou a afundar na água Suba no meu focinho Gritou a raposa Ou você vai afundar O Biscoito de Gengibre subiu no focinho da raposa Que abriu a boca e nhac Engoliu o Biscoito com uma mordida E esse foi o fim do pobre Biscoito de Gengibre Corra, corra o mais rápido que conseguir Você não me pega Sou o Biscoito de Gengibre E ninguém nunca o pegou Só a raposa He, 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 he Agora que vocês já conhecem a história Vocês podem desenhar qual foi a parte favorita de vocês Um beijo e boa atividade! Obrigado!